Vamos te adorar Vem Espírito Em verdade Te adoramos, Senhor Te adoramos Te adoramos Vem Espírito Em verdade Te adoramos Te adoramos Vem nos reis E Senhor Te entregamos Nosso viver Vem nos reis E Senhor Te entregamos Posso viver Pra te adorar Ó rei dos reis Porque eu nasci Ó rei Jesus Meu prazer Meu prazer é te louvar Meu prazer é estar Nos atos do Senhor Meu prazer é viver Meu prazer é ter Meu prazer é ter Meu prazer é ter Onde tu e o amor Todo Deus Esse padrão Esse padrão Esse padrão é Que o adore Em Espírito Que é verdade Que é verdade Porque o nosso Deus É Espírito Aleluia E vamos louvar Mais uma vez Com o nosso coração Só rei de igreja Volta Senhor Só rei de igreja Volta Senhor Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Nos bem-nos Nos bem-nos Pois eu nasci Amém, Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos lábios do Senhor. Meu prazer é te ver na casa de Deus, onde tu e o amor, pra te adorar, homem dos teus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos lábios do Senhor, meu prazer é te ver na casa de Deus, onde tu e o amor. O amor de Deus não se cansa de adorar o nosso Senhor. Às vezes nosso filho pode estar cansado, mas em todas as circunstâncias nós adoramos o nome dos irmãos do Senhor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso, maravilhoso. Amém, Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é te louvar, meu prazer é te louvar. Amém, Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é te louvar. Ele é o Rei Exaltado nos alturas Glorioso nos céus O Senhor é o Rei O Senhor é o Rei Que me vestes Até a minha vida Por favor Esse é o nosso Deus Deixando a glória Para salvar a humanidade Vem para adorar-te Vem para adorar-te Vem para dizer-te És meu Deus Totalmente amado Totalmente digno Tão maravilhoso Para ti Eu nunca sabia O texto dos meus pecados É incalculado Não dá pra calcular Não dá pra calcular O que Jesus tem por nós Somos eternos 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 Saúde da unidade Mas no meu Senhor adora o Senhor Pela sua bondade E a sua vida e a misericórdia De nós estarmos aqui na tua presença Vim para adorar-te Vim para adorar-te Vim para dizer que És teu Deus És teu Deus Totalmente amável Totalmente digno Tão maravilhoso Para mim Você pode levantar suas mãos e dar glória A sua vida e a sua vida